E para dar continuidade, damos as boas-vindas a um artista que no ano passado foi indicado para o Latin Grammy na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa. Bem-vindo, Vitor Kley! Bom dia a todos! É importante que a Academia Latina da Gravação também reconheça quem escreve canções. Além de reconhecer o artista, é premiada a excelência do compositor ou compositores do tema. Eu estou muito feliz em apresentar para vocês os nomeados para a Melhor Canção em Língua Portuguesa. A Cidade Lágrimas de Alegria Compositores Intérpretes Ivete Sangalo Featuring Emicida